Aê, Zox, sai da rua, menina! Você vai ser atropelada aqui, rapaz! Ai, dá licença, eu tava aqui só olhando a vista. Que vista? Que isso? Que isso? Zox? Zox, subiu? Zox, alô? Aê! Gente, nada. Zox? E aí, Chicão? Chicão, você solta esse negócio aí que tá atrás de você que eu tô vendo, hein? Que que é isso? É uma bomba d'água! Você sai! É uma bola d'água, como é que chama? Aqui, Levi, aqui, ó. O que é aqui, o que? É bom? Que negócio de pão o que é, rapaz? Meu Deus! Ó, tá vendo que... Ô, Levi, a Zox tá bem suspeita. Tá bem suspeita aqui, mano. Gente, eu vou falar pra você o seguinte. Eu não tô entendendo nada. A Zox não aguentou, mano, aguentou. Ô, Chicão, tô vendo que você tá com um negócio atrás de você? Cara, o que que é isso? Isso daqui, isso daqui? Não, negativo. É uma... Acho que você só bugou mesmo, Chicão. Mas tudo bem. Cara, é o seguinte. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês porque eu quero saber se vocês sabem mentir ou não. Sobre o killer. Eu sei. É, tipo, você já jogaram a mangas? Aquele a mangas é maneiro. Já, já, já. Se você for impostor, você tem que mentir bem, né, mano? Tem que saber mentir. Por exemplo, vou fazer uma mentira bem da hora aqui, ó. Crafting table é bonita. Nossa, isso aí, mano. Nossa, é mentira. É mentira? Super mentira? Exato. O Chicão é bonito. Ixi, aí... E orou. Aí é o quê? Meu Deus! É verdade, é mentira. É verdade, eu não falei nada. A Zox falou que era mentira. Eu não falei nada. Beleza, Zox, beleza. Tô brincando, Chicão. Olha, tá de mal com você, ô, Zox. Tô brincando, tô brincando, Chicão. Zox, você sabe mentir. Eu vou... Mas, ó... Cara, quer ser... Ó, ó. Você quer ver? Você quer ver mentira? Eu quero ver agora. Crafting table é bom... Não, calma, 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 calma. É mentira. TNT... Não, calma. TNT é bom demais. É verdade. Não, falou verdade. É mentira, é mentira, é mentira. Mas, ó, eu tenho um jeito de descobrir, e eu vou saber nesse vídeo aqui, quem é bom mentiroso ou não. Se você falar alguma coisa que é verdade ou mentira, eu vou saber exatamente se é verdade ou não. Eu fiz aqui uma máquina que vai dizer pra gente aqui, nós dois, nós três, na verdade, se o negócio é mentira ou não. E ela é... Eu já testei, mano. Ela é 100% verídica, mano. 100% de verdade. Funciona bem, Nelly? Funciona bem, 100%. Eu só ia embora ali que minha mãe tá me chamando, entendeu? Ó, você volta aqui, Zox. Você volta aqui, mano. Ah, eu queria não. Mas, galera, antes... Eu quero que vocês, ó, se inscrevam no canal, beleza? Se inscreve logo, ativa o sininho aqui embaixo e deixa muito like nesse vídeo pra gente fazer mais. E coloca aqui nos comentários alguma mentira bem mentirosa mesmo que eu quero ver de vocês, beleza? Então, ó, coloca uma mentira bem mentirosa que depois eu vou ler os comentários de vocês, beleza? Eu sei uma, eu sei uma, Levi. A cabeça do Levi é pequena, mano. É verdade. Não, é normal. É mentira. Não. Porque minha cabeça é normal aqui, ó. É normalzona. Olha que eu tenho uma cabeçona, mano. É gigantesca. Por que que é gigantesca? Que? Ó, isso aqui. Caraca, você acha um balão aqui? Isso aqui parece uma melancia. Ó, parece um balão. Você sai. É uma melancia. Você sai, mano. Ó, chega aqui em casa, beleza? Vocês não estão com nada... É... Vocês vão ter que passar ali, ó, porque é muito seguro. Ah, não. Não entra na minha cara, não. Isso aqui. Vocês vão querer olhar meu computador e tal. Que que é isso? Você é de metal, ó. Você vai ter que passar ali pelo metal... Detector de metais, mano. Detector de metais? Que que é isso? Detector de metais, é detector de itens perigosos, entendeu? Hum, peraí, deixa eu... Como assim? Peraí, peraí então, hein? Você vai fazer o que, Chicão? Dá nada. Você vai tirar... Você vai jogar... Não, beleza. Beleza, você jogou alguma coisa aí fora. Ó, passa aqui, ó. Aqui é a entrada. Passou um, chega, Chicão. Passa. E você vai apitar alguma coisa. Ih, apitou. O que que tá aí? Foi, foi, foi. Vai, Zox, deixa eu ver se tem alguma coisa perigosa. Ah, eu sou tranquila aqui. É que relaxa. Pra não. Isso aí é de saída, Zox. Isso aqui, ó. De entrada aqui, ó. Tem que entrar aqui, Zox. Aqui? Ah, tá. Vou entrar. Peraí. Isso aqui é pra sair. Ah, tá. Foi, vai. É isso aqui, Zox. Você sai daqui. Ah, tá. Atendi. Peraí, peraí, peraí. Passou aqui. Aí, foi, 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 foi. Deixa eu passar. Ih. Passei. Que bom. O que, rapaz? Ó, aqui está a máquina das máquinas das pelotas de cabelo. Essa máquina aqui vai falar se alguma coisa é mentira ou verdade. Então, ó, quem vai ser o primeiro, senta aqui. Tem que sentar aqui e falar alguma mentira ou alguma verdade. Tem que falar alguma coisa e depois a gente vai saber se é mentira ou verdade. Quem vai ser o primeiro? Ah, então eu posso começar aqui, já tranquilo aqui, ó. Pode. Quer ver? Quer ver? Deixa eu ligar aqui a máquina. Beleza. A Zox é muito linda e maravilhosa. Ixi, agora... Eita, a Zox. Verdade! Verdade, mano. Gostei, mano. Gostei. Vai, vai, vai. Chicão, quer ir agora, Chicão? Chicão, vai. Chicão, vai. Chicão, agora você tem que falar alguma coisa, né, Chicão? Ô, Levi, você tá pronto? Você tá pronto? Tô, tô. Ó, a casa do Levi parece aí um lugar famoso, mano. Eu acho que vem de lanche e tal, vermelho e amarelo. Qual o nome desse lugar? Ó, a casa do Levi parece o Mc Donald's, mano. Mc Donald's? Todo jovem. Mentira! Mentira! Tá quebrado, tá quebrado. Mentira, mentirosa, mano. Ó, vou sentar e vou falar aqui, ó. A TNT. Olha lá, mano. Não, não, não. Depois eu diga essa pergunta. Eu vou dizer isso. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Uma pergunta boa aqui. É... Eu não tenho uma cabeça gigante. Deixa eu ver. Mentira! Mentira! Seu cabeçudo! Mas... Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Então, pera aí. É... Calma aí. Calma aí. Ah, não, mas... Aí você não sabe qual é o tamanho normal, né? Você não sabe se é de boa, de barra... É normal o tamanho da cabeça de vocês também. Não. Estranho isso, hein? Vai, se calma. Eu esqueci o que ficou normal humano. Ó, agora eu quero perguntas mais desafiadoras. Quero perguntas assim... Não vai lá, Chico, vai na fé. Desafiadoras, desafiadoras. Negocinho louco. O Levi tem um estoque de craft table embaixo da casa dele. Olha lá, olha lá, mano. Mentira! Mentira! Será que a gente podia fazer agora? Tipo assim, vocês perguntassem uma coisa muito pessoal e a gente tinha que responder e tem que ver se a gente tá respondendo certo ou errado. Beleza, pode ser. Então, primeiro eu, vai. Vai então, vai. E aí, Chico? Pergunta pra ele, vai, vai. Eita, o que vocês vão perguntar pra mim? Olha lá. Hum, pergunta pra ele. Olha lá. Aqui, aqui, ó. Aqui, a pergunta assim, ó. Se ele gosta realmente de... Fala aqui, se ele gosta de craft table, entendeu? Olha lá, olha lá o que vocês vão perguntar pra mim. Eu bebei nos olhos do Levi aqui, ó. Parece que tá pronto, parece que tá pronto. Pode mentir não, hein? O Levi... Quero saber se você gosta ou não de craft table, entendeu? Eu acho que você gosta, né? Não gosto. Não gosto. Eu acho que gosto. Eu acho que gosto. Não gosto. Então, vou ver se a minha resposta é verdade ou mentira. Pode ir? 3, 2, 1, e... Mentira! Mentira! Segredo revelado, galera! Não, acho que deu um tilt. Deu um tilt aqui na máquina. Deu um tilt. Vai ajeitar depois, né? Então, Chicão, vai pra lá, Chicão. Vai pra lá, Chicão. Vai, Chicão. Cara, me chamando ali, ô, peraí, tô ali. Não, tem uma pergunta perfeita aqui pra você. Vai lá, vai lá. Vai, Chicão. É verdade ou mentira que o Chicão não veio de uma vaca? Meu Deus do céu. De outro animal, não sei de qual. Isso aí é mentira, mano. É mentira? Então... É mentira. Vai, hein? É mentira o que você falou ou é mentira a pergunta que eu fiz? Eu acho que é mentira o que você falou, mano. É mentira o que você falou. Então você não... É verdade. Você não veio de uma vaca? Como assim, cara? Não, essa vaca tá com um fio solto aqui atrás. Zox, chega lá, chega lá, chega lá. Ah, minha mãe tá me chamando ali, ó. Não, chega lá que eu tenho uma pergunta pra você também. Ah, não. Eu vou chorar. Não quero não. Chamar meu advogado. A gente pode perguntar, Chicão, e ela tá falando muitas coisas no canal dela, sobre um tal de crush dela aí, mano. Ah, fiquei sabendo um negócio assim, né? Ficou sabendo um negócio desse aí? Aham. Vamos falar... Qual a gente pode testar aqui? Pode testar alguma pessoa aqui que pode ter o crush dela? Quem? 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 Ó, eu acho que talvez um de uma roupa top verão, sabe? Aquela roupa de verão amarela, sabe? Meio laranja. Sim, sim. Sei qual é. Sei qual é. É o que é que você vai perguntar? Sozinha, é verdade ou... Não. É verdade ou mentira, sim ou não, que o Pixel é seu crush? Não, é meu amigo, Oxi. Aham. 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 É meu amigo, Oxi. Bora ver se essa pergunta aí, se essa resposta é verdade ou mentira. Uh. Ah. 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 Beleza. Sapô dessa aí, mano. Mas ok, ó. Agora não sou eu. Pergunta alguma coisa pra mim. E agora, Chiquão, o que a gente pergunta? Hum. Ó, tem uma pergunta boa, Zaque. Qual, qual, qual? É boa. O Levi. Hum, hum. Ó, diz a lenda... Diz a lenda. Que o animal preferido do Levi no Minecraft é vaca, mano. É vaca? Ih, acho que é bom. É só na casa dele que chama Jubilene, tô aqui e mora lá dentro, mano. Esse aqui, ó. Tem uma aqui já. Posso nem falar não aqui, mas o meu animal preferido não é vaca. Não é vaca. O meu animal preferido não é vaca, é. Ih. Verdade. Ah, verdade. Olha aí, olha aí. Essa máquina é perfeita. Boa. Essa máquina tá faltando nenhum botão, não. Nossa, é uma perfeita. Agora, quem vai ser? Chicão ou o Zox? A Zox foi abeduzida. Não, a Zox foi abeduzida. Normal, né? A Zox foi abeduzida. O Zox, qual pergunta eu posso fazer pro Chicão aqui? Tá, você tá na cadeira já. Na cadeira da verdade. Então, deixa eu pensar aqui. Na cadeira da verdade, Zox. Ó, eu acho que eu deveria perguntar. Já sei uma pergunta. É de crush, é de crush também. De crush? Aham. Então, pergunta. Não, Chicão, volta aqui. Volta aqui. Não, volta aí, Chicão. É, ó. É sim ou não que a Sazinha é sua crush? Que... Volta aqui. Não, não, volta aqui. Vai pra lá, Chicão. Vai pra lá, Chicão. Vai. Meu Deus. Não, tem que responder essa daqui, mano. Eu tô perguntando... Eu tô fazendo as perguntas mais... Mais... Comprometedoras aqui. Eita. Polêmica. Polêmica. A Sazinha é só minha amiga, mano. Só sua amiga? Então não é a sua crush, não. Você fala que não é. Vamos ver se essa resposta dele é verdade ou mentira. Se for mentira, já sabe, né, Zox? Já sabe, né, mano? Já sabe, já sabe. Eu vou chifar os dois aqui. 3, 2, 1... É verdade. É verdade. Caraca, safou dessa aqui, ó. Bonito, hein? Safou dessa, mano. Tá. Senta aí, então. Agora eu já sei, Chicão. Eu? Manda aí, manda aí. Tá bom. Já sei, Chicão. Agora o Levi tá fazendo a gente com um programa de crush, né? Vamos perguntar se ele gosta de alguém que grava com ele. E aí? Boa, boa, boa. Vai. Ok. Levizinho, volta aqui. Pode não, manda o Levi, manda o Levi na cadeira. Pode voltar. Ai, meu Deus. O que vocês querem mesmo? É o seguinte, Levizinho. Ah, ah, ah. Eu e o Chicão queria saber se você gosta de alguém que você grava. Ah, claro. Todo mundo é meu amigo, eu gosto de todo mundo. Não, 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 não. De outro jeito, de outro jeito. Não, não. Somos só amigos mesmo. Ah, vamos ver. E agora, Chicão? É agora a música. Vai, três. Dois. Tá preparado, Levi? Tem certeza? Quer mudar sua resposta, não? Aham, não, não. Não, tá negativando. Tá negativando. Tá negativando a resposta. Mentira! Tô indo embora, galera. Falou, falou. Não, Chicão. Não, Xox, senta lá, mano. Senta lá, então, Xox. Eu, eu? Senta lá, Xox. Não, senta aqui. Senta aqui. Vou fazer uma pergunta pra você, Xox. É, você gosta de alguém aqui? Não, não. Não, 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 Chicão. Só como amigo, amigos, amigos. Se prepara, se prepara, Chicão. Mentira! 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 Olha isso, cara. Quebrou aqui, ó. Tem um fiozinho solto aqui. Não tem fiozinho nenhum solto, não. Chicão, agora é seu mês. Senta lá, meu pergunta, mano. Tô vendo aqui atrás, tá tudo ligado normal aqui, Nevi. Tudo normal? Senta aí, Chicão. Então, ó. Acho que é isso, ó. Você tem algum crush em alguém que você grava? Eu tenho não, Nevi. Tem não? Tem não. Eita! Só ele! Só ele, o verdadeiro aqui, mano. Meu Deus! Caraca, Deus do céu, 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 mano. E agora? Agora, a gente vai ter que pegar alguma pergunta que a gente vai ter que contar pros três. Que nem essa daqui, só que a gente tem que pensar em conjunto. Então, vamos pensar aqui numa pergunta que a gente possa perguntar pra nós três. Ah. Pra nós três, mano. Vamos ver. É, pra nós três. Ah, já sei. Zox, senta aqui. Ah, ah, ah. Senta lá. Eu tenho que sentar? Aham. É verdade ou mentira que você tem um ranço, tipo assim, tem raiva de alguém que você grave, você só finge ali que gosta. Vai me ter, é boa, né? É boa, né, Chigão? Nossa, que horror. É boa, é boa. Mas a gente não vai saber quem. Se for verdade, ela não vai saber quem, entendeu? Ó, se for verdade, já vou levar pro pessoal, Zox. Já vou levar pro pessoal. Nossa, que horror. Sabe por quê, né, Chigão? Sabe por quê, né, mano? Porque se eu der mentira, ele pode ser que você seja o crush dele. Pode ser que você seja o crush dela e você falou que não tinha nenhum crush em ninguém aqui, entendeu? Entendeu, entendeu? Ela tá triste agora, porque não é, entendeu? Em teorina, em teorina. Em teorina, aqui tô criando. Mas, Zox, fala aí, tem ou não? Não, não tem. Tem não? Não, acho que todo mundo. Verdade. É verdade. Vai lá, Chigão, mesma pergunta pra você, vai. Cara, que estranha, minhas costas travou aqui, não consigo enxergar lá. Ih, vai lá, Chigão. Chegou agora. Vai, verdade ou mentira? Ó, eu gosto de todo mundo, mano. Gosto de todo mundo? Então, beleza. Mentira! Levou o pessoal, hein, Zox? Levou o pessoal aí, Zox? Você viu, né? Você viu? Ele mentiu pra gente ainda. Olha aí, Chigão. Aí, Alfa e o Solta, Alfa e o Solta aqui, né, gente? Ó, agora é a minha vez. Eu não tenho raiva de ninguém, igual de todo mundo. Tem certeza? Tenho certeza absoluta, absoluta. Tem certeza absoluta mesmo? Mas, Loco, tá vendo uma veia pulsando aqui no... É, deixa eu ver aqui. Ele tá até meio... A cabeça dele tá até maior um pouco. Olha isso! Caraca! Vocês viram que a minha cabeça é normal, mano. Vai. E aí, mano, essa cabeça balança. Vai, ó. 3, 2, 1 e... Mentira! Nem eu sabia disso, gente. Eu tenho raiva de quem? Não sei nem... Eu não sei, não. Ai, eu não sei. É, eu achei que tá certo. Tá com o fio solto aqui, ó, mano. Tá com o fio solto, não. Tá tudo certinho. É o que eu tô vendo aqui. Mano, mano. Vocês estão tudo aí, ó. Enrolou. Ó, a última pergunta, se vocês quiserem. Beleza? Fala... Você pode escolher alguém? Tipo, ah, eu quero perguntar alguma coisa pro Chicão. Ou, ah, eu quero perguntar, sei lá, alguma coisa. Ou você mesmo quer testar a máquina, mano. Já vai e faz, beleza? E faz a pergunta. Pode ser? Hã? Pode ser, pode ser. O que vocês querem perguntar pra alguém? Vocês querem perguntar alguma coisa? Chicão, não. Chicão tá com medo de... Eu também tô com medo. Chicão tá com medo de revelar algumas coisas aí, mano. Eu também tô com medo. Vai você, Vinho. Você que consegue. Beleza. Mas eu... Pergunta pra mim? Puta aí, se quiser. Não, vocês sabem, vocês sabem. Vocês podem... Mano, vocês têm a possibilidade de perguntar qualquer coisa e saber a verdade ou mentira, mano, disso. Então vamos lá, mano. Pior é que dá pra saber qualquer coisa, Zox. Qualquer coisa, acho que é um... Qualquer coisa. Ó, eu vou fazer a pergunta pra mim mesmo. Eu quero saber se essa máquina tá funcionando mesmo. Eu adoro TNT. Ih, vai lá. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. Verdade. A máquina tá funcionando perfeitamente. A máquina tá funcionando perfeitamente. Esse fio aqui solto, né? Fala alguma coisa aí que vocês acreditam que é verdade, tá ligado? Mas a máquina vai decidir se é verdade ou mentira. Ela é que sabe se é verdade ou mentira. Eu gosto de biscoito, né? Será que vai funcionar? Você gosta de biscoito mesmo? Eu amo biscoito. Eita. Defeito. Eita. Na verdade é porque... Sabe por quê, Chicão? É porque era bolacha e ela falava biscoito. É, falei errado, Zox. Exato. Vai lá, Chicão. Vai lá, Chicão. Sua vez aí, ó. Eu não gosto de TNT, mano. Não gosta? Mano, eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira. Caraca! A mata tá real funcionando. Tô com medo dela. Mano, eu acho que eu vou até destruir depois ela aqui. Bora simbora, mano. Você tem que ser destruída. Ó, mas agora eu quero descobrir quem foi, quem é que o Pixel tem raiva. Eu não tenho raiva de ninguém, já vou dizendo isso. Aham. Eu não tenho raiva de ninguém. Só que a máquina não mente, né? Ó, se o Superfish for alguma coisa que eu tenho raiva... Ah, mas assim, ó. De vez em quando, quando o Pixel coloca o crafting table nas coisas, eu fico com raiva dele. Mas não é que eu tenho raiva dele. Eu só tenho raiva quando ele faz isso. Entendi. Entendeu? E por que você também tá gostando aí, né? Tá gostando de alguém que você tá gravando também. Ih, será que ele vai falar, Chicão? Ah, foi eu mesmo. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou indo nessa. Um beijo, se eu ficar com Deus. E até a próxima, galera. Fui! 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 Tchau, tchau.